Programa Espaço das Estrelas, comandado por Grazi Souto e Paulo Henrique. Um programa divertido, animado, com muito entretenimento, entrevistas e muita música com convidados pra lá de especiais. Aqui na TV Cinec, não percam! www.tvcinec.com.br Oi, gente! Boa noite! Está começando o primeiro programa Espaço das Estrelas aqui na TV Cinec, com muita novidade, música, entrevista, muita coisa legal. Então, fiquem ligadinhos. Como é o primeiro programa, o meu outro apresentador, eu acho que não chegou a tempo. Então, vamos começar chamando o meu assistente, que é modelo, ator, cantor, lindo, Biel Besson. Chega pra cá, Biel! Estou chegando, Grazi. Tudo bem? E aí? Tudo bem? Cadê Paulo? O Paulo, eu fiquei sabendo que ele já tinha chegado aqui. Cadê ele, então? Olha ele ali, deitado ali, dormindo. Olha isso, gente. Deixa eu ir lá acordar ele, devagar. Paulo... Já começou o programa, homem? Começou o programa. Quando começar, você me chama, viu? O programa começou, Paulo. Oi? Começou, estamos ao vivo, Paulo. Aqui, ao vivo. Cheguei aqui primeiro, porque todo mundo, vocês nem... O que aconteceu, Paulo? Oi? Começou o programa, está ao vivo, olha os nossos convidados aqui. Já, você chegou às seis horas da manhã, ficou aí dormindo. Rapaz, vocês não me chamam, não? Chamamos. Agora, depois começa? Bora apresentar. Ô, meu Deus, já tem escova aí pra escovar os dentes, café? Não, agora já tem que ir. Ô, meu Deus do céu. E aí? Ô, prazer. Prazer, de novo. Eu estava dormindo. Olha, a emoção foi tanta de começar o programa, que eu cheguei cedo, quatro horas da manhã, desde a hora que eu cheguei, eu estou ali dormindo. Era pra vocês terem me chamado quando entraram no estúdio, gente. Não, tem que... Eu chamei agora pra passar vergonha mesmo. Ah, é? Mas não tem vergonha, não. Eu penso num cara descarado, é eu. Eu sei disso. Então, vamos começar com música boa. Gente, está começando o nosso primeiro programa aqui na TV Sinec, essa casa maravilhosa, que é o programa Espaço das Estrelas. É um programa que vai trazer bastante novidades pra vocês, artistas de primeira qualidade. Vamos ter também aquele quadro gostoso, que é dicas de sucesso. Isso, pra coisas curiosas. Isso. Cada semana vai ter uma dica de sucesso pra você, com um profissional diferente, cantores variados. E a gente já vai começar o programa. Como? Com ela, Sabrina Selegrin, gente. Ô, Sabrina. Bora cantar pra gente? Deixa eu cumprimentar eles aqui. Oi. Prazer. Deixa eu passar aqui. Prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Um, dois. Já ouvi música sua, sei que você canta demais. Ai, obrigada. Que isso. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é nosso. Primeiro, a gente... Primeiro, vamos ouvir você cantar e depois a gente conversa um pouquinho com você? Vamos lá. Pode ser? Né? Fica aí, gente, com Sabrina Selegrin cantando pra gente. Sabrina Selegrin, aqui no Espaço das Estrelas, pra vocês. Obrigada. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um instante A verdade é que amante, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante, não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eita, Sabrina Seleguim, vem pra cá, minha grazeta Estamos aqui, gente, com a Sabrina Seleguim Você canta muito, hein, menina? Ai, obrigada Eu posso baixar aqui pra ficar da sua altura? Ah, eu sou baixinha, né? Não, é que você tá sentada, né? Quanto tempo já, menina, que você canta, tá cantando? Então, fazendo shows, eu comecei com 12 anos, com o Beto, sempre me acompanhando, meu produtor Toca demais? Toca muito, né? Sem comentários Mas eu sempre gostei de cantar desde os meus 6 anos de idade Só que eu comecei a cantar, assim, profissionalmente com 12 anos Com 12 anos E pra tocar, você já começou tocando também? Então O primeiro começou a cantar, pra depois aprender a tocar? Eu comecei a cantar, pra depois aprender a tocar Eu comecei a fazer aula com o Beto aos 11 anos de idade e tô até hoje com ele Já foi em alguns programas, assim, de televisão? Já, já fui, sim Esse não é o primeiro Esse não é o primeiro Então, nem de estar nervosa, né? Ah, sempre dá um nervoso Fica, né? Aquele friozinho na barriga Sempre, não tem jeito É normal, gente, não tem jeito, né? Às vezes eu sempre digo o seguinte Se você vai fazer uma coisa com o público e não dá aquele friozinho na barriga Eu acho que você não tá fazendo com... Você não tá fazendo com amor, na verdade Exatamente Porque quando você faz com cuidado, você sente isso, né? Ah, sempre dá um frio na barriga Um nervosismo E você tem música própria, né? Deixa eu até pegar aqui Tenho, tenho, sim Com licença, você tem aqui, ó Na mão, pode mostrar aqui Tem música própria São composição sua também? Sim, são composições minhas São três músicas Quatro músicas autorais Eu tô pra lançar uma agora, né, Beto? O nome da música é Eu Juro Logo, logo mais Eu Juro? Isso, eu juro Mas você jura por quê? Por Deus? Pela sua mãe? Pela sua pai? Quais são os juramentos? É música de apaixonada Ah, é? Então é bom Dá pra tomar umas? Dá Dá? Dá Você toma umas também? Não Mas diz que pra compor é bom Você beber? Ah, é, né? Mas eu não uso essa técnica, não Essa tática não é pra mim, não Então lascou Porque se eu fosse compor Eu só ia... Só ia beber Só Gente, essa Sabrina Seleguim Tá aqui pela primeira vez No nosso programa Espero que venha mais vezes E ela tem mais música Pra apresentar pra gente, né? Tenho Agora eu vou cantar uma música Autoral minha Que inclusive tá nesse CD O nome é Não foi à toa Como? Não foi à toa Não foi à toa Então não foi à toa Que você vinha aqui Você vinha aqui pra cantar É, não foi à toa Eu vim pra cantar Vamos cantar então? Vamos Sabrina Seleguim Aqui no Espaço das Estrelas Nossa primeira artista Hoje Eu não quero pensar em você Vou tentar te esquecer Pela terceira vez Lembrei Do nosso primeiro beijo E só ficou o seu cheiro Aqui Mas Eu não quero me prender a isso Isso mexe comigo Quero ficar numa boa contigo Será Que um dia vou conseguir te esquecer E não ter medo de dizer Me apaixonei Por outra pessoa Dói dizer Mas não foi à toa Depois do que fez comigo Vai lembrar de tudo que me fez passar Dos dias que me fez chorar 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 Mas Eu não quero me prender a isso Isso mexe comigo Quero ficar numa boa contigo Será que um dia vou conseguir te esquecer E não ter medo de dizer E não ter medo de dizer Me apaixonei Por outra pessoa Por outra pessoa Por outra pessoa Dói dizer Mas não foi à toa Depois do que fez comigo Vai lembrar de tudo que me fez passar Dos dias que me fez chorar 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 Obrigada 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 Ela é a Sabrina Seleguim Pela primeira vez aqui no nosso programa Claro, nosso programa também é o primeiro, né? É, na estrela É uma honra, ó Obrigada Aonde a primeira artista a se apresentar Tá de parabéns A honra é nossa, obrigada Passa pra gente aí Suas redes sociais Telefone Pra quem quiser te contratar Eu vou passar o meu site Lá tem tudo, gente Redes sociais Tem contato pra show É, sabrinaseleguim.com Sabrinaseleguim.com Acessem lá Sabrinaseleguim.com Isso É simples É simples É fácil Lá tem tudo Você vai fazer show Pra qualquer parte do Brasil Do mundo que te chamar Aí vai ter lá Você sabe que a TV Sinec Tá no Brasil e no mundo Através do site, né? Então a gente tem telespectadores aí Até pra China, fora Japão, sei lá Pra toda a parte do mundo Não vai que alguém Tá lá assistindo e fala Opa, vou trazer essa menina Aí você vai Aí é bom, hein? Eu vou, lógico Porque tem uns que dizem Que não vai não Fala, é muito longe Oxa, é porque não me chamaram ainda Senão já tava lá nas Europas É lógico que eu vou Então, Sabrina Pra encerrar Mais uma vez Passa de novo Seu contato Redes sociais Pra o pessoal gravar Ó, o meu site é Sabrinaseleguim.com Sabrinaseleguim.com Lá tem tudo Tudo que vocês precisarem O contato pra show Redes sociais Tudo lá Obrigado, tá? Obrigada a ele Espero que você volte mais vezes Tá bom? Obrigado Espero que volte mais vezes Tá bom? Sabrina Seleguim Abrindo o espaço das estrelas Aqui com a gente E agora? Agora vamos apresentar O nosso assistente? Então Vá É isso que eu vou deixar pra você Porque Eu fiquei sabendo Que ele é Cantor Ator Mais o que? Modelo Vocês não tem o que fazer Mesmo não, né, gente? Misericórdia O que você achou? Vocês colocam o homem pelado E as mulheres? Cadê? Engraçado Mas, ó Sabe por quê? É porque, assim Todos os programas Tem uma mulher O nosso tem um homem Aí E eu? Fico onde? Oxi Eu fico aonde nessa? Ó, não me coloque na saia justa Aí Você dá sorte Que eu não carrego o bolso cheio de pedra Você ia sair daqui com essa pedra Olha Isso é estilo de um homem Vim pro Tão vergonha Dá uma volta aí Peraí Deixa eu volto na frente Aê Misericórdia, senhor A gente vai ter vários públicos mulheres Então fala aí, ô Coisinha Coisinha Não, coisinha Fala de mim Fala aí O que você faz da vida Eu sou cantor Ator Modelo E hoje estou aqui com vocês também Pra estar junto com vocês no programa Biel Beçã Muito prazer a todas Estamos juntos todas as sextas-feiras Às seis horas Infelizmente seja bem-vindo, tá? Infelizmente não Ué Só que o seninho Pra me aturar esse homem aqui no programa Vai ter que arrumar a menina também Já, já Já, já Vou pensar no seu caso Por enquanto ele tá bom Eu candidato em si, meninas Já que estão falando em menina Deixa eu chamar uma aqui Muito especial pra gente Uma musa Uma musa da TV brasileira Pra dar uma aliviada Nesse coisa aqui que tá tenso Você pede mim? Deixa eu dar um abraço dele Não Vem pra cá Quero falar que é uma honra Ela Eu comecei com ela, sabia? Sabia Inclusive eu também já estive no programa dela como cantora Isso, é linda, talentosa Muita coisa pela frente Vem pra cá, Rebeca Camargo Vem aqui, menina Linda Boa noite, né? Boa tarde Boa noite Tudo bem? Até perfume é outro, meu Deus Tudo bem, Grazi? Tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Tudo bem Parabéns, viu, pelo programa de vocês Pela estreia Eu que agradeço Espaço das Estrelas Aí, tá uma estrela Estou me sentindo uma estrela aqui hoje, gente Mas você é uma estrela Sempre foi Junto com vocês Sempre então Eu tô tão filósofa hoje Tá mesmo, Grazi Tá lendo demais Ô, Rebeca Fala pra gente um pouquinho de você aí, né? Você sempre apresenta os outros no seu programa É, gente Pra quem não sabe Eu comecei aqui na TV Sinec Agora hoje Você me encontra na TV Guarulhos Meu programa é todo sábado Às 22 horas Na TV Guarulhos No canal 3 da NET Ou no canal 508 da Biofibra TV Ou você pode assistir pelo site da TV Guarulhos Muito fácil Facíssimo Facíssimo Tá arrebentando, né? Com certeza Explodindo tudo Tá explodindo tudo Aí eu vi explodir aqui também É lógico Não podia faltar Aqui você apresentava o Explosão Popular Lá também é Explosão Popular É Explosão Popular Exatamente Posso agradecer aqui? Deve Quero mandar um beijo aqui pra Loura Estética Muito obrigada Loja da Loura Outfit E aqui, Vergrande Plaza, Santo André Ah, é? Falar nem agradecer Isso é patrocínio? É, são os meus patrocinadores Deixa eu lembrar de um aqui também Aqui, ó Opa Esse sapato aqui Olha que tem bonito O menino lindo Dá pra ver Ah, eu quero um desse pra mim, Paulo Eu quero um desse pra mim Esse aqui, gente É do Kaique, tá? Se você quiser comprar um sapato desse Vários modelos Chame ele lá no WhatsApp Que ele vai mandar pra vocês um modelo, tá? Tem vários O telefone dele, anota aí É 967231002 967231002 Lembrando que você que está fora de São Paulo Deve colocar a Zero Operadora 11 E esse é o sapato que o Kaique deu Arrasou Vou pegar pra mim Só não sei sambar Então, já que estamos agradecendo Eu quero agradecer a Thalita Moda Que está me vestindo hoje Tá linda Olha que macaque Esse macaquinho maravilhoso Dá uma voltinha, Grazi Obrigado, Thalita Moda Thalita Moda Fica localizado na Avenida Sapopemba 15939 Jardim Sté, gente Várias roupas lindas E hoje eu estou com esse macaquinho lindo Arrasou Eu esqueci de agradecer Quem me forneceu essa calça 25 de março Vamos costurar esse negócio aí Que tá bom As calças todas rasgadas Não, mas ele não está te patrocinando Então pode divulgar Pior ainda Eu estou comprando Já compro rasgado desse jeito Arrasou E a camiseta, Paulo? Ah, essa aqui não Essa aqui não é patrocínio também Não comprei Mas essa não está rasgada não Essa aqui está dando pra usar Ah, então tá bom O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai bater um papo É o quadro Dicas de Sucesso? Isso Com a jornalista Especialista em Relacionamento Quem é? Quem sabe eu arrumo alguma coisa dessa vez Eu pego umas dicas Ah, Rebeca vai participar da entrevista Eu também Vai participar também? Vai Sério? Então vamos embora lá Curiosidades Uai, não vai chamar não? Vamos Nós vamos pra lá ou ela vem pra cá? Não, a gente vai pra lá Gente, atrapalhando um pouquinho de vocês Pra quem não sabe Sim É dois Minas Gerais aqui, né? Dois mineiros É, dois mineiros É mesmo? Nem lembrava disso Tudo terrinha? Tudo terrinha, cheirinho de terra É, a diferença é que ela é um pouquinho pra cá e eu sou um pouquinho pra lá Ah, você é da Roça e eu não Ah, você é da Roça e eu não É, vem Vamos lá conversar com ela? Vamos Vamos lá, gente Tchau, gente, a Nete Tudo bem? Tudo bem? Quer dizer que você tem dicas de relacionamento pra gente hoje? Eu tenho umas dicas de sucesso Vamos sentar? Vamos ficar à vontade Antes de começar a dar as dicas de sucesso Eu gostaria de parabenizá-los E é uma honra de estar aqui com vocês E poder participar dessa alegria e desse sucesso Porque não é sucesso daqui a um tempo O sucesso já é na primeira vez Pode ser feliz Obrigada Fico emocionado pelas palavras Que assim seja Amém Então, hoje a gente vai falar de relacionamento Que hoje em dia é muito difícil Algum dá certo Mas tem aqueles que dão, né, Paulo? Por quê, né, Paulo? Tudo que se lasca é eu, né? Eu nem tenho relacionamento Estou tendo ultimamente Será que agora eu pego umas dicas boas aí? Vai pegar umas dicas boas? Vamos começar com um assunto interessante Que é a competitividade no relacionamento Exatamente O que é uma competitividade no relacionamento? Isso serve tanto para os meninos Como para as meninas O que eu tenho observado São os relacionamentos Que as pessoas ficam assim Ah, eu só vou dizer se Eu amo se ele disser primeiro que me ama Eu vou ligar para ela Se ela me ligar primeiro Eu vou levar o café da manhã na cama Se ela fizer também, enfim Não tem essa coisa assim Se você fizer, eu faço Um fica esperando pelo outro Exatamente Quer dizer, e a pessoa está louca para falar Eu te amo Eu, sabe, eu trouxe flores para você Ou eu tenho uma surpresa para você Ah, mas ele não faz para mim Eu não vou fazer Então fica um desgaste E não fica um relacionamento saudável Fica uma competitividade Por isso que é uma competição Quem fizer, a gente faz E se ninguém fizer? Aí fica aquela coisa horrorosa Ninguém ama, então Ninguém ama, pessoal Aí é o tal do ficar Aí se é para só ficar, está lindo Mas quem procura um relacionamento Tanto o homem quanto a mulher Aí você precisa bater na porta certa Aí você está escolhendo a pessoa errada Porque vai pela emoção Vai pela emoção, vai pela carência Não vai pela razão É difícil? É, porque a paixão Ela vem assim Arrebatando você Mas é Você se espelha no outro Aquilo das qualidades que ele tem Que você não tem Então aí vem a paixão Você fica cego E a pessoa está te dando nada Você está se matando E depois passa essa emoção Essa paixão Aí a pessoa não corresponde a você Aí dá uma super frustração E você não... A mulher acaba sofrendo Porque ela sempre vai em busca De um romance Não é verdade, gente? Isso é verdade Os meninos estão mais aí Para um oba-oba Oi, oi, oi Uma aventura Um lari-larai Um rolar-rolô Vamos falar assim Olha, eu vou trazer muitas dicas Para vocês, meninos De como tratar uma mulher E vice-versa também Que é interessante É só prestar atenção E você não está falando isso De por falar Até porque eu te conheço Conheço o seu esposo É uma pessoa bem casada A gente teve até conversando Esses dias aí Que ele trabalha com Bastante mulheres bonitas Modelos, capas de revista E vocês conseguiram Há muito tempo Manter esse casamento Então você não está falando Uma coisa vazia Você está falando Uma coisa que você vive É diferente Porque assim Quando você está no lari-larai Aí fica essa competitividade Quando você está Num relacionamento Que tem amor Então você quer somar com o outro Então, por exemplo Nós temos várias atividades E ele trabalha com eventos E nem toda noite Eu vou com ele Aliás, eu não gosto De ir quase nunca Só se Como eu sou jornalista Só se eu fizer Trabalho de entrevista Mas ficar lá Eu não curto Entendeu? Então ele vai tranquilo E não me passa Pela cabeça Nada de Ai, oi, oi Ele está isso Ele está aquilo Não é esse O foco Do nosso relacionamento Anete Te interrompendo Desculpa Também vamos dizer assim Que é a autoestima A segurança da mulher Por ter esse pensamento Você O homem vai sair de casa Eu tenho a confiança em mim Que ele não vai me trair Que ele não vai fazer nada de errado Isso que é interessante Isso também se chama Amadurecimento Quando eu o conheci Eu jamais deixaria isso Acontecer Ele ir Ficar com as modelos Era um ciúme Mas ai você vai conhecendo Vai se conhecendo Você tem que se conhecer primeiro Pra poder conhecer o outro Ai você vai amadurecendo E ai você torce pelo outro Porque se é um trabalho dele Eu não quero ir Eu não posso prejudicá-lo Entendeu? Muito pelo contrário Eu tenho que dar força pra ele Assim como hoje Ele não veio Ele me deu força pra vir aqui Olha que coisa bacana Ai depois a gente mostra Conversa É tão bom isso Isso é um relacionamento Saudável Não é perfeito É saudável É diferente Brigas Desavenças Todo mundo tem Em um relacionamento É impossível não ter Que tenha Mas que tenha com respeito Eu sou muito contra Palavrão Ainda mais Entre um casal Dois Que ficam se denegrindo Gente eu acho isso daí Socorro Sabe se xingar Denegrir um para o outro Você é isso Você é aquilo Você é burro Você Para Por favor Respeitem-se Conversa Conversar sim Lógico que eu converso Quando eu vejo que ele está de mau humor Eu pego o meu banquinho E saio de manzinho Eu queria fazer uma pergunta também Desculpa interromper a você Muito prazer Prazer Hoje em dia a gente também vê assim Nos meus status Eu vejo muitas mulheres Mulheres praticam A maioria As mulheres que Saem do relacionamento Eu quero morrer Eu quero isso Eu quero aquilo Eu estou sozinha Eu não sei o que fazer Qual a dica Que a senhora dá Para essas pessoas Ainda mais para as mulheres Que a maioria São mulheres Homem também sofre Quando sofre Morre de cirrose Não é pular na frente do trem não É verdade É que as mulheres Elas são mais assim Elas tem mais aquele sentimento A mulher Ela nasce Já com essa preparação De relacionamento Então brinca de boneca Tem as primeiras regras Que seria a menstruação Então já fragiliza É uma outra vibe Os meninos É jogar bola Ralar o joelho Jogar ovo Um no outro Então enfim É diferente Eu acho que era Para eu ter nascido um menino Então Porque eu fazia isso Eu já sempre falei isso É Mas olha Isso nada impede Da mãe também Educar o filho Lógico Que ele vai brincar Lógico Vai fazer o que os meninos fazem Eu não tenho Filho homem Mas se eu tivesse Eu ia falar Ô meu filho Não engana ninguém não Viu Não fique enganando A mulherada Porque isso É péssimo Gente Para dar uma transada Aí deixa a menina Mal Não faça isso não Seja claro E transparente Você vai conseguir Do mesmo jeito Talvez você vai conseguir Mais fãs ainda Com jeitinho Delicado Gente Palavras doces Está faltando No planeta Falar com delicadeza Gentileza Brincar Sem denegrir Ninguém Sem colocar ninguém Para baixo A Rebeca tem uma pergunta Uma pergunta Que acontece muito Eu faço faculdade E que acontece muito Entre as meninas Que a gente sempre fica comentando É assim Se ele não me chamar No whatsapp Eu não vou chamar ele E se ele não mandar Um bom dia para mim Eu não vou mandar Um bom dia para ele E se ele não fizer isso Eu também não vou fazer isso E deixa para lá Não quero mais papo com ele O que você acha disso? Porque assim Eu confesso Eu também faço isso Eu também já fiz isso Lembra como eu falei Um pouquinho atrás Mas isso chama maturidade Então você está batendo Na porta errada Mas como assim? Por exemplo O pensamento dele O pensamento do homem Pode deixar assim Nossa, ela está correndo Atrás de mim Deixar ela correr atrás de mim O homem tem esse pensamento E a mulher sabe Que ele tem esse pensamento Aí fica a competitividade Se eu ligar Ele vai achar que eu estou na mão Ah, senhora É o contrário também É o contrário E aí ninguém se liga Aí fica A mulher não come Vamos falar o português? Claro A mulher não come Ela só pensa Só fica assim no celular Não estuda direito Não faz mais nada direito Porque já ficou Já virou obsessão Tem que ligar para mim Sabe? E quando o cara liga Aí faz aquele tipo Alô? Tipo, estou dormindo Sabe? Mas já estava de olho Ela está há 100 horas Vou falar uma coisa Que mulher faz Ai, estava dormindo Isso Sabe o que eu já fiz? Hoje eu não faço mais Porque eu acho que eu amadureci um pouco É ficar olhando online Essa pessoa está online Está online, mas não fala comigo Está falando com alguém Está online, não fala comigo É, aquele áudio Eu acho que foi eu que fiz aquele áudio Eu vi uma coisa muito interessante A gente brinca e tudo Mas eu vi uma matéria Inclusive essa semana Falando sobre relacionamento Que aconteceu o seguinte A mãe descobriu que o filho Tinha metido gaia na menina Foi lá Fez o menino, o rapaz Na casa da moça Terminar com ela E explicar o porquê Que estava terminando Pois o menino foi lá e fez Sem querer É isso que eu falei Há um tempinho atrás Se eu tivesse um filho homem Eu ia falar para ele Você quer terminar? Então você conversa com ela Não dá um chá de sumiço Como os meninos fazem Porque vocês fazem isso Ah, estou muito ocupado Viajei, oi Não tem essa maturidade E de falar assim Olha, desencanei Que pena, foi tão bom, né? Mas a gente pode ser amigos Não vamos deixar Sabe, com carinho Porque senão mata a pessoa Mata a mulher E vice-versa também Mas a mulher é mais suscetível a isso Ela fica com aquela auto Isso é que é legal Gente, dicas de relacionamentos Dicas de sucesso aqui com a NET E depois a gente pede para você voltar Para continuar Porque o papo está gostoso Mas o tempo não permite Que pena Mas foi muito bom estar aqui com vocês Tá bom? Obrigada Você não vai escapar da gente, não Pode ficar tranquila Ela vai vir muito mais vezes Todas as vezes Lógico E agora? Vamos de música boa? Vamos de música bacana? Vamos lá? Vamos trazendo esses meninos aí Que vão vir cantar para a gente? Eles vieram da Bahia Estavam fazendo uma turnê aqui em São Paulo Uma banda top, estourada Inclusive tem mais de 200 mil visualizações no YouTube E é? E é? Menino, você não falou isso Isso mesmo Chega para cá, Banda Deluke Banda Deluke no programa Espaço das Estrelas com a gente Seja bem-vindo Beleza? E Grazi Boa noite, galera Seja bem-vindo, tá? Eu que agradeço Prazer estar aqui no programa de vocês E já sim Em primeira mão, né? Primeira mão Na estreia Que felicidade Que Deus abençoe o programa Sucesso Sempre Fazendo parte dessa festa com a gente aí Delícia Bom demais E conta pra gente a música Café das Três Pronto Música bacana Que está lá no YouTube já Graças a Deus Ultrapassamos mais de 215 mil visualizações já Glória, né? Pra gente lá da Bahia A galera já canta nos shows na Bahia A gente já Já trabalha ela nos shows aqui em São Paulo Semana passada Já percebi que a galera estava cantando E dá aquela felicidade Bacana Isso vai cantar? Vai pra gente? Vamos sim Vamos Canta ela pra gente então Banda Deluca no programa Espaço das Estrelas Vem com nós Programa Espaço das Estrelas Deluca ao vivo Café das Três Suamusica.com Isso que é vida Olho no espelho Olha no espelho Vejo o seu rosto Lembro dos seus beijos E das noites de amor Mas você se foi Entro no meu quarto Me deito na cama Sinto o seu cheiro Que ficou no travesseiro Que você deixou E você deixou Minha vida Sua vida Eu vou sofrer mais uma vez Eu escuto Sua voz Me chamando pro café das três Tudo tá lembrando você Até meu cachorro tá depressa Sem você Bebê Tá tão ruim Tudo tá lembrando você Te vejo até na TV Quer saber Volta pra mim E não tá dando pra viver assim Ao vivo na TV Sinec Se é Beluque Da Bahia pro Brasil Olho no espelho Vejo o seu rosto Lembro dos seus beijos E das noites de amor Mas você se foi Entro no meu quarto Me deito na cama Sinto o seu cheiro Que ficou no travesseiro Que você deixou Minha vida Sua vida Eu vou sofrer mais uma vez Eu escuto Sua voz Me chamando pro café das três Tudo tá lembrando você Até meu cachorro tá depressa Sem você Bebê Tá tão ruim Tudo tá lembrando você Te vejo até na TV Quer saber Volta pra mim E não Tudo tá lembrando você Até meu cachorro tá depressa Sem você Bebê Tá tão ruim Tudo tá lembrando você Te vejo até na TV Quer saber Volta pra mim E não tá dando pra viver assim Beijo Isso, banda Deluke Diretamente da Bahia Aqui no programa Espaço das Estrelas Eu fiquei sabendo Que tu não tá sozinho não Tem minha galera Tá aqui ó Apresenta aí a galera Vem cá Vem pra cá um por um gente É da esquerda pra direita Vem, vem, vem Vem, vem Vem aí Edson Vem André E venha E venha Aqui ó Meu peccionista Gustavo tá aqui Lá de Botirama na Bahia Edson Guitarrista Que tá com a gente aí E aqui André Que é tecladista E sócio da banda também Isso aí é grande Todo mundo aqui viu Isso aí é grande O palco tem que ser grande Pra caber essa galera toda Rapaz, coisa boa tá aqui Aproveita e manda abraço Pra galera que tá assistindo vocês Pronto Deixa eu mandar abraço Pra galera da Bahia Eu sou lá de Queimada Nova De Oliveira dos Brejins do Bahia Um abraço Com cheiro, muito carinho Pra toda a galera Pra minha família Pra minha mãe Pra toda a galera De Queimada Nova E amanhã a gente tem show aqui viu Ah é? É amanhã Dia 13 É O meu aniversário é segunda-feira Eu vou estar comemorando amanhã Lá no Beto Balada Lá em Santana Novo Beto Balada Lá em Santana Tô passando pra convidar a Geral Pra curtir Já tem muitos ingressos Vídeo, Paulo Graças a Deus Muitos ingressos Vídeo A galera da Bahia Já tá garantindo Esse espaço lá pra curtir E eu vou estar lá Lógico Eu vou estar lá Gente, eu vou falar Paulo, é um show Daqueles Você já foi no show deles? Eu já dancei com eles Gente, pra quem não sabe Eu sou dançarina também Sou modelo Não parece não Mas a maquiagem engana E eu fiz o show com essa galera aqui Gente, é um baita show Lógico que eu vou me divulgar também Então, falar que eu dão Deixa eu aproveitar Mandar um abraço A galera tá mandando aqui O pessoal lá do São Jorge Aqui na Zona Sul Tá assistindo a gente Vanessa, a Vivi O pessoal tá lá sentadinho no sofá Assistindo Obrigado aí, tá? Pela audiência Onde quer que vocês estejam assistindo Pessoal de Curvelo Minas Gerais também Minha terrinha Aô, terrinha Passamos por lá Que eu tava vindo É, não trouxe nenhum queijo Só que comi Eu comi muito queijo Você sabe Que quem gosta de queijo Não é mineiro, tá? É É paulista Que não pode ver o mineiro E para a Minas Que fala Traz um queijo pra mim Traz um queijo pra mim Os paulistas Os baianos também são assim Quando a gente tá voltando aqui O meu amigo falou Não, Elton Traz um pedacinho de queijo pra mim E passa lá por Minas Então, é Mas é verdade Então, um abraço Pra todos vocês E eles acham que a gente é rico Eles não pedem um queijo, não Eles pedem Traz uns dois, três queijo Lá pra gente aqui A gente guarda Não sabendo que o queijo não é tão baratinho assim O mineiro é o mais caro É o mais gostoso É o mais caro Não, o engraçado Porque eles sempre mandam a gente trazer queijo Mas ninguém dá dinheiro pra trazer É Só o final Ele fala assim Traz um queijo lá Tá aqui o dinheiro Não, traz lá pra mim É o melhor Delícia Delícia De verdade Vamos lá dar mais uma pra gente? Vamos sim Vamos Vamos na música É Bala Laica Uma bebida que faz um sucesso danado Que música gostosa Essa é bem interessante Pelo amor de Deus Eu outro dia acordei com a língua colada no céu da boca Por quê? Hã? Por quê? Deve ser ruim Sei lá Cachaça? É Essa é Bala Laica Essa é Bala Laica Então bora cantar pra gente Música nova Banda Deluxe aqui no Espaço das Estrelas Todo mundo gostando com a gente Essa é nova Essa é nova É mais uma Tops da Rochadeira Elas não querem o whisky E nem quer catuaba A bebida do momento É a tal da Bala Laica Elas não querem o whisky E nem quer catuaba A bebida do momento É a tal da Bala Laica Se botar de morango ela bebe Com a de cerveja enlouquece Com a de uva As novinhas tudo desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vem mãe, vem, vem Ela tá preparada Chamou as amiguinhas Deu a Bala Laica Ela perdeu a linha Ela sobe, ela desce Ela diz que ela tava Com a bunda no chão Ela sobe, ela desce Ela diz que ela tava Com a bunda no chão Ela sobe, ela desce Olha o que que ela tava Com a bunda no chão Ela sobe, ela desce Vai no chão Vai no chão, vai no chão Desce, desce, desce Desce, desce Estarou Desce, desce Desce, desce Desce, desce O que é isso? Desce, desce Desce, desce Desce Vem mãe, vem Desce, desce Desce, desce Viola Alô, Thales Sou em Paredinha Espírito Santo São Mateus Tamo junto Sanclé, cds Elas não querem whisky E nem quer catuava A bebida do momento É a tal da Bala Laica Elas não querem whisky E nem quer catuava A bebida do momento É a tal da Bala Laica Todo mundo vai no chão Vai no chão Desce, desce Desce, desce Alô, Sandro Bala Vivo 40 Receba Desce, desce Desce, desce Desce Desce, desce Desce, desce Vem, vem Ela tá preparada Chamou as amiguinhas Tomou a Bala Laica Ela perdeu a liga Ela sabe que ela desce Ela que que ela trata Com a bunda no chão Olha só, ela desce Ela que que ela trata Com a bunda no chão Olha só, ela desce Ela que que ela trata Com a bunda no chão Vem, mineiro, vem lançar Vem, a boy Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce Lá no chão, lá no chão Desce, desce Desce, desce Vem, vem, vem Desce, desce Desce, desce Beluque Aqui no espaço Das estrelas Rapaz, você quer fazer Eu descer até lá embaixo E depois eu subir mais O mineiro descer Não, senão Parabéns Ele não vai descer não Senão o espinhaço Do véio vai quebrar Ele tá novo Tá novo Como é que é Faz um trecho desse Espinhaço do véio aí Pra nós O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço Chega aí, Rebeca Vem cá Essa música é sua, por quê? Ela é minha Por quê? Você anda quebrando Os espinhaços Quebrou o espinhaço, Rebeca? Dos véio Você quebra o espinhaço Dos véio? Ela quebra o espinhaço Dos véio Dos véio Ah, você tá vendo? Por isso que eu amo a Rebeca Deluque Fala um pouquinho aí Do seu trabalho pra gente Redes sociais Telefone Pra quem quiser Vamos falar agora Gente, ó A gente já tá seis anos Na estrada Graças a Deus Trabalhando muito Na Bahia A gente faz muito show Graças a Deus mesmo Fizemos o carnaval agora No estado do Tocantins Foi muito bom Tô feliz daqui em São Paulo Já temos data pra voltar Em São Paulo Aqui no mês de agosto Vamos fazer um show Em Minas Gerais Minas, legal Que lugar de Minas, você lembra? Rio Par do Minas Gerais Já ouvi falar É, Rio Par do Jequitinhonha Em breve a gente vai estar por lá Vale do Jequitinhonha, será? Por ali Recebi um telefonema Que é daquela região dali Que foi em Deus a gente vai estar A gente vai conversando pelas redes Vou te convidar pra você ir lá curtir Isso, vamos Pra apresentar o nosso show Tá? Então, nossas redes sociais Nosso Instagram Deluque Oficial Facebook Banda Deluque Acompanha a gente Que a gente é super gente boa Bacana, bacana Telefone pra shows Dizer pra essa galera nova Que tá começando aí a carreira Como cantor Como o que for O que você tem pra dizer pra essa galera? A gente tem que ter Na verdade até eu também Já tô começando ainda A gente tem que ter fé em Deus Trabalhar insanamente Na verdade Pra correr atrás dos shows Pra conquistar seu público Não tentar derrubar ninguém Não tentar derrubar ninguém Sempre correr atrás dos seus shows Gravar músicas próprias E é isso Tem que trabalhar Firme e forte O mundo da música Pra muitos acham que é fácil E tal Ah, é só chegar lá e cantar Do mesmo jeito do programa Fala assim Nossa, é Acho que é só chegar aqui E apresentar O trabalho por trás é tenso É muito mais Muito mais árduo Mais doloroso e tal Mas é bem gratificante É bem gratificante Quando a gente ver Qual o sucesso do programa De vocês aqui Parabéns Obrigado Eu quero agradecer Nos abençoe Obrigado Voltar mais vezes Obrigado Paulo Renata Meu brother Tamo junto Graças Obrigado Rebeca Tamo junto Valeu Isso aí Programa Espaço das Estrelas Dando continuidade Pra você aqui Direto da TV Sinec Tivemos aí diversos cantores E tem que ainda não acabou O programa continua gostoso demais Mas antes Eu quero convidar vocês Pra poder me ouvir amanhã A partir de uma hora da tarde Eu estou na Rádio Everest FM Pra galera que é da Zona Leste de São Paulo Ela fica na Vila Industrial Você pode sintonizar nos 87,5 E as demais localidades No www.everestfm.com.br Você vai estar lá comigo Grazi Ou vai dar o cano Talvez Vou pensar Talvez Minha mãe e minhas irmãs Estão me assistindo Lá de Minas Gerais Beijo mãe Beijão pra elas também Beijo pra todo mundo E também Beijo pra mãe Maria Que tá aqui assistindo a gente É a mãe da Rebeca É a mãe da Rebeca É a minha mãe também Eu roubo as mães Bora chamar eles então Bora Ó, esses caras que vão vir aqui agora Inclusive conheci eles aqui No palco Foi mesmo Eu sempre gosto de dizer Que foi o dia que a Rebeca Teve o prazer de faltar E eu mais prazer ainda De apresentar o programa dela Verdade E desde então surgiu uma amizade Pode falar? É, desde já eu quero agradecer Por você ter participado Daquele programa Aquela vez que eu não pude Infelizmente Porque temos 12 mil visualizações Foi o primeiro programa Explosão Popular Que chegamos a 12 mil visualizações Que bacana Aqui na TV Cinec Obrigada, viu Paulo? Mas é porque o pessoal Achava que era a sua cara Que ia aparecer E foi a minha Aí tomou um susto Aí tomou um susto Então vou chamar esses caras É que a gente criou Uma amizade bacana E a gente não poderia Encerrar esse programa Sem trazer eles aqui Nesse palco Começar o dia da estreia E encerrar o programa Exatamente Encerrar esse programa Sem eles estarem no palco Com a gente Não É, Robert Robert Ruá Chegue pra cá Oi, gente Como vocês estão? Ferro e forte Sérgio Paulo Como estão as coisas? Obrigado Bom demais Ferro e forte Bom, graças a Deus Rapaz, satisfação Pra gente estar aqui Com vocês Fique feliz Não, o prazer é todo nosso Deus abençoe vocês Aqui no primeiro programa Espaço das Estrelas A honra é toda nossa Que estreia bacana, hein, gente Parabéns, hein Vocês estão fracos Estão metidos, gente A gente vai levando, né Mas vocês ajudam a gente Fazer isso Isso é trabalho Porque um programa Sem vocês É vazio Fica vazio Olha que declaração de amor Olha, olha Olha que Fundo musical romântico Não, agora eu te digo Imagina eu e a Grazi Aqui, tudo bem Ia ser uma maravilha Mas os caras colocam Uma coisa dessa aqui, rapaz Que até agora Até agora Isso não está entrando Na minha cabeça Que pôs homem Não pôs mulher Que nada Olha o tanquinho Eu já fui assim, viu, pô Você já? Se eu já fui assim É quando eu era na barriga Da mamãe Não, na verdade Eu queria ter esse tanquinho Mas eu não consigo, não Porque eu gosto muito de besteira É muito triste Mas eu gosto Lá vão as duas calças Nesse tanque dele aí Vamos cantar, gente Vamos embora O que vai trazer pra nós agora? Vamos embora de batidão Batidão? Simbora Sem chapéu, sem bota Hoje, viu, gente Desculpa É mesmo Sem chapéu, sem bota Sem fivela Vemos correndo ainda Não tem problema O importante é cantar E a presença Um abraço Robert e Juan No programa Espaço das Estrelas Com vocês Vamos, taca-la em pau Tá esquentando Tá todo mundo beijando Balada sertaneja E não tem hora pra acabar Que festa louca Só as palmas estão chegando Todo mundo tá pegando Eu também quero pegar Põe som na caixa Que hoje tem pancadão Vem com o Robert e o Juan Na batida do batidão Põe som na caixa Que hoje tem pancadão Vem com o Robert e o Juan Na batida do batidão É na batida Da picape do batidão É na batida e vai descendo até o chão Esquentando tá todo mundo beijando Falaram a sertaneja e não tem hora pra acabar Que festa louca, só papo, tô chegando Todo mundo tá pegando, eu também quero, hein? Foi som na caixa que hoje tem pancadão Vem com Robert e Juan na batida do batidão Foi som na caixa que hoje tem pancadão Vem com Robert e Juan na batida do batidão É na batida da picape do batido, batidão Torando o grave, curtindo o sertanejão É na batida da picape do batido, batidão Vem com Robert e Juan e vai descendo até o chão É na batida da picape do batido, batidão Torando o grave, curtindo o sertanejão É na batida da picape do batido, batidão Vem com Robert e Juan e vai descendo até o chão Chão, chão, chão E vai descendo até o chão, chão, chão E vai descendo até o chão É na batida da picape do batido, batidão Torando o grave, curtindo o sertanejão É na batida da picape do bate-pate Com o Robert Juan e vai descendo até o chão 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 Eita, batida Robert Juan Rapaz, que satisfação Rapaz, fala pra gente Vocês amanhã vão estar onde? Amanhã a gente vai estar no rodeio de Catanduva Um abraço pessoal de Catanduva 21 também, Belo Horizonte chegando Dia 30 pessoal de Sabará, Minas Gerais E dia 1, Mojimirim Quem tiver de boa, bora com a gente Passa pra gente as redes sociais Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da dupla Robert Juan Procura a gente no Facebook e no Instagram Qualquer mídia social Robert com Y e Juan oficial A gente vai encerrar o programa Mas antes a gente encerra com vocês cantando Pode ser? Antes eu quero passar minhas redes sociais também Graça e Tempestade Facebook, Instagram E o seu? O meu? Ah, o meu eu não lembro de cabeça Eu sei Paulo Henrique Eu sei Ó, eu sei O Facebook dele é Paulo Henrique E o Instagram é Paulo Everest Eu sei mais que você Paulo Everest FM Eu sei Eu sei mais o Instagram dele do que ele Você não sai do meu lá fuçando Gente, deixa eu Vou chamar vocês pra vir pra cá Encerrar o programa com a gente Pode ser? Antes, passa a rede social Eu quero cantar com a Robert Juan Bora lá então Eu quero passar o meu também Gente, me segue lá no Instagram Arroba Beca Camargo Oficial Beca com K E se você também quiser participar do Explosão Popular Entra em contato com a gente Número 011 976 94 5774 Obrigada a todo mundo Um beijão Obrigada pela oportunidade aqui Pelo convite Eu que agradeço Eu sempre tive o seu programa Grazi Muito sucesso pra vocês dois O programa tá de parabéns Obrigada, obrigada Eu sei que o Paulo não irá gostar disso Mas pra você que quer me seguir também na rede social Biel Besan Rede social, Instagram, Facebook E é isso aí Tá bom gente? Muito obrigado por tudo E Paulo Beijão, Paulo Sexta-feira que vem Se não tiver uma menina bonita aqui Assim Eu virei e está aqui também Pouca roupa, você não entra não Viu? Ó Vem pra cá o pessoal Vem Bahia Vem Bahia o pessoal aí Vem pra cá Gente, vamos encerrar o programa então Sexta-feira que vem O Neograzi Isso Sexta que vem A partir das 18 horas Estaremos de volta aqui na TV Sinec Com o programa Espaço das Estrelas Você é o nosso convidado Isso aí Beijo Até sexta gente Fica com o Robert de Juan agora E a música Olha a do amor Vamos embora Vamos embora Manda a churada de mais Ó, paixão bandida Essa é contigo, parceiro Que Deus é paixinado de plantão Eu me lembro Eu me lembro aquele dia Seu olhar me via Não deu pra evitar Meu olhar pegou o seu Meu coração Entendeu Que era pra te amar E o silêncio Eu vou tentar Vou te explicar Que eu nasci pra te amar E que eu não sei viver Eu vou sem viver Sem você Eu me lembro aquele dia Seu olhar me via Não deu pra evitar Meu olhar pegou no seu Meu coração Entendeu Que era pra te amar E o silêncio Então diziam Neste não previsto Momento a nós Era o trabalhar de Deus Foi ele que escreveu A história desse amor Eu vou abrir meu coração Vou demonstrar toda a razão Esse amor Esse amor que sinto por você Eu vou tentar Vou te explicar Que eu nasci pra te amar E que não sei viver Eu não sei viver Sem você Eu vou abrir meu coração Vou demonstrar toda a razão Esse amor que sinto por você Eu vou tentar Vou te explicar Que eu nasci pra te amar E que não sei viver Eu não sei viver Sem você